Olá meninos, estão todos bem? Ah, vocês sabem o que é que nós estamos aqui a fazer, sabem? É que esta noite as minhas renas, os meus duendes, o meu terreno, eu próprio, vamos espalhar pão de estrelas por todo o mundo. É, isso é uma noite mágica, uma coisa magnífica. Ai, vai ser tão bom, eu fico tão feliz, é por isso mesmo que eu gosto tanto da minha profissão. E então nesta noite, isto vai ser fantástico. Vamos ver, eu gosto tanto de ver a alegria dos meninos, os sorrisos das crianças e dos adultos também. Embora este Natal tenha sido tão difícil, tão difícil, mas por isso mesmo é que é urgente o Natal, é urgente o Natal. Feliz Natal para vocês, até já. Feliz Natal. Tchau.